Então, você estava falando do presidente voador. Muito bem. Aí, resolveram, para facilitar, para ele não ter que ir ao aeroporto, pegar carro no palácio para ir para o aeroporto tomar avião, criaram, no teto do palácio do Catete, criaram um aeroporto. Ali é liso, criaram ali um heliporto, sinalizaram e tal. Aí, o cruzeiro me chamou uma tarde e me pautou para ir para o palácio do Catete. Aí, eu fui para lá. Cheguei lá, era para esperar o Juscelino chegar, porque ele ia fazer o primeiro voo de helicóptero do Catete para a Laranjeiras. E eu ia voar com ele, como voei, do helicóptero, dali para lá. Inaugurando o primeiro voo. Chegada do helicóptero e tal, aquela coisa. Eu já conheci o Juscelino, ele sentou uma pessoa extremamente cordial e tratava pelo nome. Enfim, aí, o presidente, que eu queria acompanhar, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Preparando helicóptero e tal, 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 e tal. O presidente voador, aquelas águias todas ali, tem lá em cima aquelas águias gigantescas, são imensas, são imensas. Se daqui de baixo, lógico, elas têm uma envergadura de mais ou menos uns 3 metros, ponta a ponta da árvore. E são, eu acho que são 12, tem 3 em cada lado, acho 12. Enfim, tem as águias plantadas lá em cima, de cauda para dentro, de bico para fora. Aí, eu peguei o presidente, que era muito malandro, ele pegou logo a ideia. O presidente, vou fazer uma foto sua aqui, e tal. Aqui, aonde? Aqui, o sol, fica melhor, o sol tem sombra, e tal. Empurrei o Juscelino, e botei o Juscelino, confundindo o corpo do Juscelino, e a cabeça do Juscelino, com as costas da águia, e as costas da cabeça da águia. O que, fotograficamente, é muito fácil de fazer. E as asas ficaram... Ah, que ótimo! Olha a foto aqui! Muito boa a foto! Essa foto é inédita. É? É, porque o Cruzeiro era um tigre de papel. O Cruzeiro não quis publicar essa foto. Quando... Eu me desgostei sempre, eu disse sempre, não, mas eu tive muitas contrariedades com o Cruzeiro, por causa disso. Você tinha essa fotografia, que deu uma página dupla... Como é que, ó? O Cruzeiro. Essa foto, tá vendo? Eu confundi a cabeça dele com a cabeça da águia, o corpo, e ficou com o Juscelino com as asas. Você quer foto melhor do que a para se precisar para marcar o presidente voador? O Cruzeiro. Então, quando foi a foto, foi uma reunião na paginação, volta, não volta. Eu... Eu... Quase as lágrimas, né? Era a foto. É. Aí, o Leão Bondi fez... Tive que chamar o Leão Bondi com aquela burrice toda. Veio ele arrastando aquela burrice. Não, o Juscelino pode me gostar, Chateaubriand, isso aqui, PSD e tal. Tudo que o Juscelino queria era sair essa foto do Cruzeiro em página dupla. Então, o Juscelino tinha uma caixa de bíblico mais defeito, que nem assim. Mas que a senhora só trama só, olhe isso aqui, ele saia essa foto. Essa foto do... A foto do Juscelino dessa época? É desse período. É a época famoso? É do período do Juscelino. É do período do Juscelino. É do período do Juscelino. Como é que você conseguiu? Como é que você conseguiu, ó? Clique. 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 Um clique. Não, ele conto do Juscelino com o Prondizzi. Hum. presidente argentino. é uruguaiana, não no sul. Onde eu encontro ele? Só nos anos 50, está na ponte. A imprensa toda foi para lá, os uruguaianos, os argentinos, os brasileiros. O Janinho andou no outro lado. Um rolo e flex, só deu uma. Se tivesse magalhão, teria feito tudo. O Janinho andou no outro lado dele, sempre. O Janinho andou no outro lado. O Janinho andou no outro lado. Aquele tempo é engraçado. Acho que eu falo do lado dele, de rolê flex. Eu estava bem do lado dele, acompanhando. De repente, deu uma confusão. Estourou um barulho. Todo mundo olhou para trás. Ele virou e eu... Só deu aquela. Só fiz uma. Só fiz aquela. Não tem nenhuma outra sequência. Ele foi premiado. Olha só, essa imagem, assim, numa sucessão de felizes acasos, ela é emblemática de várias situações da época. Veja bem, ela foi publicada em 84, mas ela foi, efetivamente, feita antes. Acredito eu, que no comecinho da década de 80, 81, 82, no máximo, numa reunião do Comitê pela Anistia, que, se não me falha a memória, eu tenho que consultar os arquivos. Mas, se não me falha a memória, essa reunião se deu na época, na associação comercial, cujo presidente era um sujeito de nome árabe, que agora está me faltando, mas ele chegou a ser suplente de senador e senador pelo PMDB do Distrito Federal. Esse comitê era onde? Esse comitê era no setor comercial, no setor comercial de Brasília. E esse cara, ele era dono de uma concessionária Ford muito grande. Eu vou lembrar o nome dele. Bom, o fato é que se deu na associação comercial, se não me falha a memória, hoje essa reunião do Comitê pela Anistia, e o doutor Ulisses estava falando e virou pro lado e disse assim, não é mesmo o Tancredo? Ele fez aquele gesto característico dele e o Tancredo fez o gesto característico dele, ou seja, podia ser sim, podia ser não, podia ser talvez, podia ser qualquer coisa porque ele ficava com aquela cara. Então, essa é a fotografia em questão. Essa fotografia tem várias características técnicas e de contexto que eu acho que são interessantes para marcar um tipo de fotojornalismo feito naquela época. A primeira delas é que ela não foi feita no evento em que foi publicado e ela foi arquivada e guardada durante anos de uma maneira independente. Porque ela foi produzida dentro de um contexto de um movimento independente de agências de fotógrafos aonde se escrevia que é a Agio Fotojornalismo que é a agência da qual eu fazia parte. Então, ela é fruto de uma pauta independente. Ninguém me mandou lá cumprir o Politeiro de Estilo. Nós constituímos um instrumento de produção e de difusão de informação visual jornalística que foi a Agio nos moldes de outras agências que se formavam no Brasil a partir de um modelo já consagrado na Europa que vem da Magno e que vem antes da Magno da Defoe, etc. Então, dentro desse modelo nós constituímos a Agio como um instrumento que nos capacitasse de cumprir pautas não patronais ou seja, que nos permitisse a nós, fotógrafos independentes fotografarmos aquilo que a gente julgava importante fotografar. É, uma cooperativa formando, produzindo fotos, né? Investindo em pautas que nós achávamos importantes mas que não eram comandados. Por exemplo, essa comitê pela onistia nós da Agio, nós cobriamos todos os movimentos populares, ponto. Não vendia nada. Era como se fosse uma bolsa da Fundação Ford, do CNPq, uma bolsa de pesquisa. A gente fotografava tudo e guardava porque tinha que ter essa documentação. Só porque o patronato não pagava não ia ter documentação sobre a luta pela onistia? Pode uma coisa dessa? Então, a gente investiu. Essa foto é fruto disso, desse investimento. Ela ficou arquivadinha na Agio e dois anos depois, sei lá quanto tempo depois quando o Minucarta disse assim eu preciso de uma foto que defina a relação do Ulisses com o Tancredo. Eu tenho. Fiz há dois anos atrás em tal lugar e mandamos pra Isto É. Porque nós tínhamos... Aí as relações também foram se... As relações não só pessoais como trabalhistas, como profissionais e como jornalísticas. Elas foram amadurecendo, se aperfeiçoando. Novas redes foram se criando. Nós tínhamos, nesse momento aí, a Agio tinha um contrato com a Isto É. Então, nós mandávamos pro Isto É, não sei quantas fotos, não me lembro mais, mas qualquer coisa, como 100 fotos por mês. Ou mais, 120, 30 fotos por semana. Toda semana nós pegávamos aquilo que a gente achava que tinha de melhor na vida política de Brasília e mandávamos pra São Paulo. Do nossos arquivos e do que a gente produzia. Não do que eles incomandavam, mas do que nós investíamos. Então, vocês não eram fotógrafos full-time? Vocês trabalhavam? Não, não. A gente era full-time. A gente vivia da Agio. Era incrível.